Desde 1987, trabalhamos para oferecer aos nossos clientes o que é de melhor no mercado imobiliário de São Paulo. Ao longo dessa história, construímos mais de 200 torres e entregamos 13.700 apartamentos, totalizando 1.827.322 metros quadrados de área construída. Nos próximos 24 meses, 22 novos empreendimentos serão entregues, totalizando mais 5.365 apartamentos. Estamos presentes entre as 10 maiores construtoras e incorporadoras de São Paulo no ranking Top Imobiliário de 2015, 2016, 2018, 2019 e 2020. Nossa área de atuação é focada em regiões cuidadosamente selecionadas na cidade de São Paulo, onde se concentram a maioria dos nossos clientes do segmento de média renda, priorizando áreas próximas às estações de metrô e principais avenidas. E pensando no futuro, temos mais de 45 terrenos a serem incorporados. Seja qual for o estilo de vida das pessoas, temos o apartamento ideal para atender às necessidades dos nossos clientes. Inteligência e know-how construtivo, plantas confortáveis e áreas de lazer completas, entregues, equipadas e decoradas. A gente tem umas garagens com hipóxia de primeira qualidade, que entra, se impressiona. Somos movidos por nossas construções. Esse é o nosso DNA. Utilizamos métodos convencionais que proporcionam mais segurança, maior controle de toda a cadeia produtiva e, consequentemente, do custo. O que permite que os empreendimentos sejam entregues com antecipação média de 4 meses. Foi, passou, na verdade, muito rápido. E aí, cada vez que a gente vinha, era uma evolução, uma evolução. Todo mundo que você comenta, as pessoas falam, é possível, nunca ouvi falar e adiantar a obra. A gente fala, meu, a gente comprou um apartamento em que a obra está adiantada há 3 meses. Não é que a gente ouviu falar, a gente está vivendo isso. Força e dedicação de mais de 150 colaboradores. E com uma filosofia de trabalho pautada na constante evolução, nosso compromisso com a qualidade é o que nos move diariamente para um caminho de ainda mais sucesso. Todas as áreas da diálogo, elas conversam entre si. São diversas reuniões para a gente criar um diálogo, para a gente oferecer o melhor que a gente tem para o cliente. A gente se apaixonou desde a primeira vez e começamos a analisar e fazer os cálculos e realmente cabia no nosso curso. Mandava uma dúvida, no outro dia já estava respondido, até mesmo no próprio dia. Todos os assuntos que eu precisei tratar, eu consegui chegar na pessoa que decide. Diálogo Engenharia. Há 34 anos, transformando sonhos.